Boa tarde a todos, estamos reunidos para fazer o primeiro sorteio da primeira rodada da Copa Verde 2014 dentro dos procedimentos habituais da Comissão de Arbitragem. Hoje, dia 4 de fevereiro, às 14h30, nosso torcedor, colaborador, fará a escolha de três esferas ímpares e três pares para inserir no Globo e aí faremos o sorteio como de costume. Por favor. Número? Obrigado. Nove Dezessete 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 Zero Zero Quatro Ok Por gentileza, sortear a terceira esfera, sendo que as duas primeiras serão descartadas. Por favor, Claudio, colabore com ele. Dezessete Dezessete Primeiro descarte, 17. Obrigado. Segundo descarte, 0,8. Pois, agora a última esfera, e essa vai determinar os vencedores do sorteio. Obrigado. Obrigado. O 0,9 determina a coluna ímpar como os vencedores do sorteio público. Muito obrigado. Aguardo um minutinho, por favor. Náutico de Roraima e Paissandu atuará Arnildo Lino dos Santos, de Rondônia, acompanhado de Marcos Vieira, do Amazonas, Jander Lopes, do Amazonas, e Hugo Macedo, de Roraima, Clóvis Ratzis, o assessor de Roraima. Para o jogo, Princesa dos Solimões e Santos, do Amapá, em Manaus, atuará o senhor Josimar Souza de Almeida, do Acre, acompanhado dos assistentes a Elson Mariano Campelo Gomes, Nilton Pereira da Silva, de Roraima, João Batista Cunha Brito, quarto árbitro do Amazonas, e o assessor Vladimir Pessoa Bastos. Para a partida, Plaça de Castro, do Acre e Nacional do Amazonas, Yungo Paiva Macedo, irmão do Yugo, de Roraima. Assistentes, a senhora Marcia Bezerra Lopes Caetano, especial 1, de Rondônia, Valdebrânio da Silva, quarto árbitro do Carlos Rones Casas de Paiva, do Acre, e o assessor José Cláudio Teixeira, da Silva, também do Acre. Interposto, Tocantins e Versos Brasileiros de Brasília, Harilton Oliveira de Souza, do Maranhão, com os assistentes Carlos André Pereira de Souza, do Maranhão, Sandro do Nascimento Medeiros, do Maranhão, Luciano Oliveira Santos será o quarto árbitro, e o senhor Antônio Souza Parrião, o assessor. Vilena, Rondônia e Misto, atuará como árbitro Antônio Carlos Pequeno Frutuoso, do Amazonas, assistido por Jean Carlos Rodrigues da Silva e Renner Carvalho, todos do Acre. Quarto árbitro, Fledes Rodrigues Santos e Almir Belarmino Caetano será o assessor. Esportivo do Espírito Santo e Cuiabá, o árbitro sorteado, Vanderson Alves de Souza, de Minas Gerais, acompanhado de Wesley Moreira de Carvalho, Ricardo Vieira Rodrigues, sendo o quarto árbitro de Orgen, Padovani Andrade, e o assessor José Tarciso Coelho. Para as duas últimas partidas dos Jogos de Ida, Brasília versus Sene, do Mato Grosso do Sul, atua Bruno Rezende Silva, Goiás, assistido por Edson Antônio de Souza, Leone Carvalho Rocha, ambos de Goiás, Rogério José Bueno será o quarto árbitro, e o assessor o senhor José Caldas de Souza. Para a partida Paragominas do Pará e Remo, clássico local, o árbitro sorteado Andrei da Silva e Silva do Pará, os assistentes Márcio Gleides Corrêa Dias e Lúcipo Jucan Ribeiro da Silva Matos, o quarto árbitro Joelson Silva dos Santos e o assessor o senhor Fernando José de Castro Rodrigues. Nós agradecemos aí a colaboração. Informamos que o próximo sorteio será realizado no próximo dia 11, terça-feira, às 14h30, para partidas da Copa do Nordeste. O nosso presidente, Antônio Pereira da Silva, deseja a todos os designados pelo sorteio boa sorte. Ele está designado para uma partida da Copa Libertadores e o vice-presidente, o Nilson de Souza Monção, está retornando do norte do país, onde esteve participando da pré-temporada dos árbitros de Amazonas. Uma boa tarde e boa sorte.